Pé de agapante, mais ou menos na casa Para a venda, sim, mabibob Mica, o da guenta, a prisão Se que estes E mude, 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 mous Aguentado Unha mãe, unha mãe, unha mãe Unha mãe, unha mãe, unha mãe Unha mãe, unha mãe Unha mãe, unha mãe, unha mãe Unha mãe, unha mãe, unha mãe Unha mãe, unha mãe Unha mãe Unha mãe Duz, duz, Maria Aguente com os amus, piti e monimus, shabwa Oh, je sabe, oh, oh, oh Mangue que pa manchi Ou n'ya mengue que pa manchi, no Ou n'ya mengue que pa manchi Hello, Maria, give la Panocca 계ppa manchi Zomerro Cochibo BOY Nessamai Candida Mandeli Quem que tá manda ali, quem que tá manda ali Cê tem minha cânia, cê tem minha cânia, cê tem minha cânia Cá papé que flam Papo, coragem Cê, 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 cê Ô, mitrogênio, papo, moraço Tchau, mas, copate Tchau, mas, copate Ô, ya, ô, ya, ô, mamá Mas quem que tá manda ali, que tá manda ali Mas quem que tá manda ali, que tá manda ali Quem que tá manda ali Cê que não sei quem, cê que não sei quem Cê que não sei quem Mica, cê que não sei quem Piti, cê que não sei quem Capade que eu te ponho essa cuenta Papo, novas, chan O, ya, ô, ya, mamá O Nha mãe a mama O Nha mãe a mama Su mãe a morrendo E reparando A sacada da nossa oente . Não tem a vontade Não 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 Que louco Se lê que afasta, pão que você que indica. Não, se lê que vinha afasta, pão que você que indica não vira o ano.